E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, vou mostrar as atualizações da conta, né? Então, vamos abrir aqui os bairros diários, ouro, prata e battery pack. Então, o que que tem de coisa? Eu coloquei pra reserva esse robô aqui, né? Shell. Eu não gostei muito dele, né? Então, eu tô focando no Fenrir, né? Desses todos os robôs, a última atualização, eles nerfaram bastante o Seraph. Ele tá tirando muito pouco. E o voo dele, também a altura, assim, é muito baixo. Então, não sei, eles nerfaram bastante o Seraph, né? Então, é uma das coisas que eu não gostei. Então, dos robôs que eu tenho aqui atualmente, o que mais tô gostando é o Cryptic Fenrir, que ele tá muito forte. Ainda mais com a Bernadette no level 30. Então, tem alguns upgrades, entendeu? Eu tenho outro Fenrir, também, com a Bernadette, que também tô evoluindo, entendeu? Então, aqui, tipo, não veio uns upgrades nada legal, né? Mas eu também tô evoluindo aqui o outro Fenrir. Eu deixei o Seraph também pra upar pro level 11. Então, tô upando, mas desses todos os robôs que eu tenho, o que mais tô gostando atualmente é o Cryptic Fenrir, porque eu tô conseguindo peitar. Realmente, eu tô... agora eu tô um tanque de verdade. Eu tô conseguindo peitar vários robôs, assim, que antigamente eu não conseguia, principalmente robôs que têm escudo. Mas agora eu consigo lutar de pau a pau. Ou consigo segurar até dois, no máximo, acho que três fica difícil. Mas dois eu consigo lidar. O robô normal, né? Eu consigo lidar somente com o Fenrir, né? Então, isso tá me ajudando bastante. Fora que essas armas também, né? Desses tiros verdes, também tira pra caramba, né? Então, é uma das coisas que tá fazendo grande diferença. E outra coisa também, aqui, eu mudei a arma, eu coloquei... Eu tirei aquele escopeta. Cadê? Eu tirei esse... Cadê? Eu tirei essa escopeta e eu coloquei no lugar... Esse de tiro... Tiro verde. E tira bastante. E a distância é 100 metros maiores, né? Então, eu tô... O pão desse aqui. Então, tá fazendo uma pequena diferença, né? Eu só queria trocar esse molote pra alguma outra arma, mas... Esse molote ainda é bom... Por causa da distância. Ele tem distância de 800, né? Eu queria aqueles lasers que tira... Atira de longe. Mas isso assim eu vou ter que pegar, né? Mas... Eu vou ter que ganhar armas. Então, o que faz diferença nesse jogo é arma. Então... Para isso não tem... Outra solução, né? E o que mais que eu ia falar? Na... O último... Eu gastei acho que uns 30 milhão. Porque tinha uma promoção de 40%... Menos recursos. Então, eu... Eu... Tô... Toupando aqui. O Seraphil é level 11. Pagando assim uns 31 milhão. Entendeu? Aí eu fiquei jogando ontem pra... Tipo, recuperar. Então, eu tô juntando aqui mais ou menos uns 18 milhão. Referente a esse workshop. Eu acho que até... Finalzinho da semana que vem. Eu já destravo o ARP. Semana que vem acho que já destravo ARP. Então, se eu destravo o ARP. Eu também vou ter que começar a upar ele. E eu vou também... Colocar... Colocou só os vídeos, né? Então, pelo próprio foto do ARP. Vocês também podem ver. Que ele vem com arma padrão. Deixa eu ver. Ele vem com aquele... Ele vem com... Deixa eu colocar. Deixa eu colocar o ARP. A ARP acho que não dá pra comprar, gente. A ARP. A ARP acho que é dourado. O próximo que eu quero pegar esse Mender também. Acho bem legal. Um de suporte. Olha a ARP. Né? Então, ele vem com um PANISH. Dois PANISHER e um THUNDER. Né? Então, talvez ele tem que trocar ele. Né? Então, fara que armas eu tenho. Entendeu? Ok. PANISHER eu já tenho. Então, chega de ter longas. Vamos para a Gameplay. Engraçado é que eles ainda não mudaram esse tema natalino. Sebe que o Natal já passou, né? Eles já deveriam ter retirado. Essa música de tema natal. Belezinha. Domination. Eu sempre começo com o Kossaki. Um robô rápido. O sapo pula-pula. É, agora acho que eu vou pra direita. Então, pra pegar o farol, o robô barato que você não precisa gastar, é o Kossaki, gente. Mas se vê que ele morre muito rápido. Pô, ninguém foi pra esquerda, cara. Ah, tem que sair dessa nuvem, senão eu vou explodir. Nossa, tira pra caraco. É, acho que... Essa partida eu vou perder, porque... Eu tô vendo que tem bala curva. Ó, ó como esse tiro verde tira pra caramba. Ele tira muito, gente. Ah, que bosta. Eu odeio essa névoa. Tira pra caramba. Aí vai explodir e vai tirar um pouquinho aqui. Tira facas. Isso. Deixa eu ajudar os meus amigas. Mostra a sua cara. Isso. Serve, cara. Ah não, mano. Morri. É, a gente vai perder. Eu tô perdendo bastante, porque o jogo ele tá colocando muito oponente forte. Ultimamente. Mata, 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 mata. Mata, desgraceira. Uma bosta. Morri. Morri. Deixa eu matar aquele cérebro. Ó, tanque, eu consigo peitar. Ó, eu consigo peitar tanque. Antigamente eu não conseguia. Ó, agora o cara fode, entendeu? Eu consigo peitar tanque. Caraca, mano. Não morre, velho. Nossa, o bicho não morre, velho. Nossa, o bicho não morre, velho. Nossa, o bicho não morre, velho. E aí Atenção do Carro Eu também, tudo bem que ele não está com todos os upgrades, mas ele também está forte. Deveria ter focado no Seraph. Essas balacudas, meu caralho. Me dá um killzinho agora. Porcaria. Vai de straseira. Cara, eu não gosto porque esse Titã, apesar desse Titã, a taxa de carregamento dele é muito lento. Ó, o tiro dele tira muito pouco. É lento pra caramba. Cara, eu não sei, às vezes eu tenho raiva desse Titã. Deixa eu curar vocês. Tiro espacial. Tiro espacial. Não posso avançar muito porque eu sou Titã de suporte. Então, às vezes tem algumas chateações, né, de ser suporte. Eu sou mais na ofensiva, eu gosto mais de ofensiva, né. Mas já que eu comprei, vamos usar essa bosta de Titã. Sai, cara. Deixa eu matar. E eu acabo a munição muito mal. Tira pouco, é lento. Dizem que Noden, se você upar ele, fica bom, né. Mas eu não sei se realmente fica bom mesmo. Eu tenho minhas dúvidas. E aí, né? Hica, rica, 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 rica. E aí, né? Ele? E aí, né? Pai caceta ganhos do seu objetivo Ah mano A suporte zero É foda Só quero ver o resultado dessa batalha Como é que termina A gente perdeu Cagado Eu acho que dá Acho que dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar Ae ganhamos Nem esperava Ganhamos Abrir aqui os Presentinhos Foi bem acirrado mas ganhamos Become Rush Become Rush Nem vou O cara vai me matar Eu vou dar Minha Ah, caraca, mano Ah, que isso, velho Será que eu vou defendir? Ou de sério, vou defendir Agora sim, deixa eu matar esse maldito Já eu consigo matar Venha, venha Não consigo peitar esse coco Ah, que bosta, eu tô preso, velho Mano, eu tô preso, velho Ah, tá de brinque, velho Ah, tá de brinque, jogo Finalmente Ah, sério, velho Sério 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 Como odeio aquele escudo Perdemos Pelo menos vou ter alguns kills aqui Haja paciência Vou pra cá Pela esquerda Porque Os Os círculos estão longos Ah, não, cara Ah, que cocô, velho Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Isso Consegui ao menos fazer o meu papel Ó, daqui da direita Ninguém pegou Acho que a gente vai perder de novo Peguei Entrei num time Fraco e inútil Ninguém pega círculo aqui nesse jogo Cara Cara Isso Pega círculo, gente Pega círculo 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 Isso! Ae! Eu vou escudir de novo a lei. Aí Essas porra de escudo dá uma raiva Aí Até que conseguimos virar Deixa eu usar o fator de cura Toma isso Raio espacial Isso matei Ele tomou meu raio espacial Deixa eu pegar outro círculo Círculo espacial Ah mano agora eu vou morrer Bosta Odisseraf Cheap 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 Wait more here Titan Slayer Yeah Double kill Triple kill Cara O desse Esse drone aí Esse drone acho que é do Mars Não velho Deixa eu fritar isso cara Não vou conseguir matar Não vou conseguir matar Quem ainda tá com Headpoint alto Oh Acho que dá Matei 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 um titã Posta Isso Isso Ooooooh! Deixa eu capturar aqui o farol. Vamos, 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 vamos. Aê! A gente vai conseguir virar. E agora? Que tiro espacial. A gente vai virar, cara. Vamos virar. Que beleza. O Seraf aqui pra fritar. Vou fritar todos vocês. Ganhamos. Que beleza. Vamos ver os presentinhos. Platinas. Ó, dá pra comprar um Titã, cara. Ou será que eu upo um Titã? Eu só tô esperando... Ah, 10%. 10% é muito pouco. Eu quero promoção de 25%. Ó, qual Titã eu compro, gente? Arthur, eu não gosto muito do Arthur. Eu tô entre... Ó, o Nodens. Eu tô pensando em pegar talvez o Minus. Muromets também é... Eu vejo muita gente que usa esse aqui. Ele voa, entendeu? Então, talvez... O Luchador também. Eu ouvi muita gente falando bem desse Muromets. Desse Luchador. Indra. Aidr. Esse aqui não dá pra pegar. Esses três não dá pra pegar, entendeu? Mas do que dá pra pegar... Me fala que esse Luchador é bom. Eu vi muita gente usar esse Luchador. Eu vi muito usar o Muromets também. Que esse aqui é o que voa. Charanga também eu vejo muita gente usar. Minus também. Minus... Ele é rápido. Então... Mas dele é fraco, entendeu? Aí eu peguei esse Nodens. Eu não sei. E a Oming também ele voa, entendeu? Então eu tô entre a Oming. Ou o Muromets. Que os dois voam, entendeu? Eu não sei. Dinheiro eu tenho, né? Mas... Eu não sei se eu troco esse Nodens, entendeu? Mais uma partida. Vamos lá. Eu só vou gravar essa mais uma partida só pra... Só pra mostrar. Aí eu vou ter que dar uma finalizada na gameplay. Tô lá no canto, cara. Não vou nem atacar, senão o cara vai saber que eu tô atacando. Ah, cara é de escuro. Ah, mano. Ele matou. O que é que eu pego? Acho que eu vou... Ah, não dá. E eu vou pousar aqui com o... O Fendeiro. Caraca, mano. Já mataram. Caraca, eu vou... Deixa eu ver aqui os meus amiguetes. Isso, matei, matei, matei. O que é isso? Basta. Vou defender aqui. Deixa eu... Deitar aquele monte. Deitar aquele monte. E aí TITAN, cara TITAN Não dá. Não dá, não dá, não dá. Mata! Isso! Ah não, velho! Caraca! Por que está trabalhando de novo? Tira o espacial! Ele é meu! Luchador! Ele é meu! Ele é meu! Oh! Kill! 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 Deixa matar ele! Deixa matar ele! Sai, buceta! Sai que fã! Titã, velho! Eu ainda não consigo peitar Titã, mas... Ah, laser espacial! Mas ele não tira muito, porque eu sou um tanque! Não consigo com um tanque! Pode nem tear... Então eu tenho que acessicar! Um tanque, tipo de coisa... Interessa que ele pousar, eu vou soltar o laser. É, eu tenho o Quantum Raider. Kill, me dá um kill. Desgraceira. Tem que ir. Acho que eu vou defender. Quero ajudar meus amiguetes. O cara tá bem cedo. Cara, eu tô gostando bastante de defender. Ó, mesmo não estando tão opado, eu consigo peitar, cara. Ganhamos. Acho que foi uma boa escolha eu ter colocado dois Fenrir. Entendeu? Eu tava arrependido, mas eu acho que fiz uma boa escolha. Mais uma partidinha. Vai ficar com a ferramenta. Dominando. Isso, vim. Ai, carrega! Eu vou dar mais escada, né? Não sei! Será que é risco, cara? Tá vindo muito tiro! Tem que pegar o farol da direita Beleza Acho que vou pegar o farol do meio, né? É arriscado, mas... É arriscado, mas... Ah, morri, velho! Ah, consegui! O importante é que eu consegui! Olha que algo fácil! Vacilando! Nossa, que bicho resistente, cara! Bugou! Ufa! Ah... Man... Picou! Boa! Deixa eu fritar esse moldito Ah não, velho! De onde está vindo esses tiros? Ok, estou bem perto deles Agora! Olá amigues! Eu vim tritar todos vocês Estamos ganhando, estamos ganhando O que é? Olha só... Titeando o Slager Não! Mãe... Ai... Ah caraca, estragou Estragou meu ataque surpreso Toma um tiro espacial Opa, opa TITAN SLEIGH TITAN SLEIGH TITAN SLEIGH TITAN SLEIGH TITAN SLEIGH Isso! Mano, escudo! Ah não! Morre desgraceira Isso Ganhamos, ganhamos Só vai prolongar o inevitável Deixa eu matar, deixa eu matar Ah, filho da mãe Yeah Victory Yeah Yeah Algum presentinho Nenhum presentinho Lida a boda Não lida a boda Ó, mais um eu consigo 150, acho que eu vou jogar só mais um Só mais umzinho Pra destravar aquele Negócio de prata Eu não ia jogar Mas Eu quero destravar aquele Negócio de prata Bicam rush Pra dar direta La derecha Ah não Vou direto Ae Economizei um tempo Não, 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 não Ah não Não, 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 não Ae Isso Ah não Vou ajudar com o Sera Que é o mais rápido Vamos ajudar Que é o mais rápido E o poderoso Ah que fã Ah não Que é o mais rápido Ah 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 Oh No do céu Ah 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 Estamos segurando bem Vai, ô cagão Ó, será Morre, desgraceira Ah, morri Morri Ah, caraco, mano Que raiva O de Ferreira Ele vai voar daqui a pouco Que bosta Ele vai voar Olha ele Olha ele que é boa Deixa eu matar aquele Que bosta Que isso Onde que vê esse cara? Tiro espacial Mata dois no coelho Dois coelhos numa Um laser só Vai Isso Triple kill Isso Mano, tá vindo muito robô Ó, tamo virando Cara Tamo virando Tamo virando Tiro espacial Tiro espacial Ah, né, velho Dois titãs Não dá Ah, cara Eu não consigo peitar um titã É, me ajuda É, me ajuda Me ajuda Isso Ó, segurei bem Cara Aê Batei um Seraph Basta O que mais que eu faço? Vou de no-dance. Foi uma proposta bem arriscada, mas... Vamos lá. Tiro espacial. Isso! Caralho, mano. Eu tô bem aqui. Que caralho, que caralho. Aí! Cara, essa partida tá bem legal. Nossa, viramos. Que caralho! É isso. Eu não vou muito perto onde nascem os caras, senão eu vou acabar me ferrando. Porque eu não sou um titã de ataque, esse é o de suporte. Fora que é lento e fraco, né? Então vou ficar de boas aqui, na retaguarda. Ganhamos, ganhamos. Desistiram. Isso. Como assim? Ué. Não era pra ter ganhado aqui? Aí eu consegui Destravei aqui mais um Deixa eu abrir aqui o baúzinho Baúzinho prata Vamos ver o que ele vai me dar O que é isso? Nossa, tem item podre O da esquerda Será que dá? Será que dá? Oh, weapons É todos que eu tenho Ah, falta mais dois mil Calma aí, esse aqui A 350 A distância é muito pouco Mas ele tem dano alto Talvez eu coloque para decay components Depois que eu pegar o arco Acho que eu vou colocar para No workshop pegar esses decai company Para já destravar essa arma Esse aqui, entendeu? Então é para isso que eu vou usar Para destravar essas armas Que está tudo aqui, entendeu? Beleza O que mais eu ia fazer Última partida Para finalizar Não sei Mais uma partida Becão rush Cuidado Vou colocar para a esquerda Cursou mais rápido Cursou mais rápido Já pegamos três Bem-vindo Ah, é claro Eu acho que eu vou colocar Com esses ali aqui o pessoal consegue dar conta vai tá vindo um fim eu acho que vou colocar sem rir aqui espera ele chegar perto ele vai ter uma baita surpresa oi lá eu acho que esse cara não consegue me peitar o cara tá usando o chile velho ó tem um cara me atacando por trás mas aqui aí fica difícil né porra e aí oi oi mas que é difícil né oi mas eu não tenho aqui oi mas tem um oi mas o mais um ferrinho E aí eu tô gostando do Ferreiro, o Ferreiro de segunda categoria, mas mesmo assim eu consigo Alguém tá pancada aqui, acabou muniça! Ah mano, Titã cara! Eu vou atacar por trás Olha que cousin que é isso aqui Ah mano, parcelei Isso! Ainda dá uma bosta Vou ficar aqui Morri Ah caraca mano Oh que desgraceira Isso! Perdi Beleza gente, eu vou dar uma finalizada na gameplay Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu!